Olá, eu me chamo Rodrigo Ayubi e nesse vídeo eu vou falar sobre um mineral fundamental para o nosso corpo, um mineral esquecido e um mineral que merece um vídeo só para ele. Talvez eu fale sobre vários minerais que são importantes para o nosso corpo, em alguns vídeos eu posso falar sobre mais de um. Esse mineral merece um vídeo só para ele. E esse mineral também tem um valor sentimental muito interessante para mim, porque eu estou aqui com o primeiro livro que eu comprei na minha vida nessa área, tirando os livros que eu roubei do meu pai durante anos e anos e anos, beijinho pai, mas eu sempre que eu via ele com um livro novo eu roubava e falava pai você nunca pode negar informação para um filho, então esse roubo é um roubo com uma forte tendência moral e educacional. Mas esse livro eu que comprei e eu comprei e comecei a andar com ele na faculdade quando a gente ainda estava nos primeiros períodos de faculdade e um amigo meu me colocou o apelido de doutor magnésio. Então esse Marcelo, Marcelo Lira, se você estiver ouvindo, amigo meu dermatologista que eu gosto muito, ele me chamou de doutor magnésio na faculdade. É esse livro daqui, é um livro que fala sobre magnésio e coração, eu comecei a ler junto com os livros de faculdade, os livros básicos, e foi por isso inclusive uma das coisas que eu acredito que eu tive essa visão muito fora da caixa em relação à medicina, que é uma das coisas que eu passo hoje. A gente tem que sempre ter visão crítica nas coisas como elas nos são transmitidas e nessa área médica existem muitas informações que são feitas de uma forma muito tendenciosa, com alguns outros interesses, e eu desde o início da faculdade já estudava essa parte da medicina ortomolecular por influência do meu pai, já fiz a minha primeira pós-graduação nessa altura, em 1994, e já são mais de 20 anos, e esse foi o primeiro livro que eu li, e era um livro que falava sobre magnésio e minha alcunha, que no Brasil chama-se o apelido, o meu apelido na faculdade era doutor magnésio. Mas então, eu vou falar sobre o magnésio. Esse mineral é fundamental hoje nas nossas vidas, no nosso corpo, por quê? Porque a gente vive num mundo de estresse, num mundo agitado, num mundo que o tempo urge, a gente não tem tempo para nada, a gente está sempre naquela correria diária, e o ser humano fica com uma carga alostática, um acúmulo de estresse, um excesso de liberação de cortisol, que eu falo isso em vários vídeos, e fica aquela coisa acumulada, a gente nunca descarrega isso, que é uma das formas de a gente descarregar esse estresse, inclusive é o que eu falo muito em vídeos, contato com a natureza, o aterramento, que a gente faz um fio terra de descarga, dessa carga alostática, essa alostase, essa concentração de estresse no nosso corpo, e eu já inclusive ensinei isso num vídeo, que o cortisol tem um botãozinho que liga, na adrenal, a gente tem uma inervação direta para a glândula que produz cortisol, mas não existe o botão de desliga, o parasimpático poderia ter um botão de desligar o estresse, e isso não existe, então a gente tem que ter muitos hábitos que façam que essa carga alostática, esse acúmulo de estresse no nosso corpo se libere. Um mineral que faz muito isso, que seria, se fosse para caracterizar esse mineral, eu achei que seria um mineral do relaxamento, o magnésio tem uma função muito importante no relaxamento do nosso corpo e ativação do sistema nervoso parasimpático, ele participa de mais de 300 reações do nosso corpo, é impossível falar aqui tudo o que o magnésio faz no nosso corpo, mas eu vou dar só alguns exemplos da importância do magnésio hoje na nossa saúde, sempre com esse foco de que o magnésio é muito importante para a função de relaxamento do nosso corpo, tá bem? Então nesse vídeo eu vou falar 10 principais benefícios da concentração ótima de magnésio no nosso corpo. Em outro vídeo eu vou até falar sobre os alimentos que mais tem magnésio, vou falar as causas de diminuição do magnésio no nosso corpo, vou explicar uma coisa que é muito interessante, que a maior fonte de magnésio que a gente tem são nos verdes, porque o magnésio ele é a estrutura central da clorofila, aquela substância que as plantas têm, que faz a fotossíntese, ela é estruturada por esse mineral chamado magnésio. E hoje as pessoas quase não comem verde, a gente fala que a base da nossa alimentação para a gente ter saúde é uma alimentação rica em legumes e verduras, aqueles verdes todos da salada, e as pessoas hoje infelizmente só comem lixo, comem junk food, comida industrializada, as comidas processadas, essas comidas têm muita carência de minerais e principalmente de magnésio. Então hoje também existe uma pandemia de hipomagnesemia, deficiência de magnésio no corpo das pessoas, e isso tem que ser evitado. Vou falar 10 motivos pelos quais a gente tem que ter magnésio ótimo no nosso corpo. Bom, é o que eu falei, o magnésio, primeiro motivo, o magnésio ele é fundamental para o relaxamento do nosso corpo, é um mineral de relaxamento, tanto que a gente normalmente administra o magnésio à noite, quando a gente vai dormir. É a melhor hora de você fazer o magnésio, porque ele tem essa função de relaxamento. Então, relaxamento. Aí eu estou falando de uma forma geral, ativação do sistema nervoso parasimpático, que é aquele sistema nervoso que equilibra com o sistema nervoso simpático, que é o do adrenalina, é o sistema de relaxamento, o magnésio tem uma forte influência na ativação do sistema nervoso de relaxamento. Segundo benefício do magnésio, regulariza o ritmo cardíaco, o ritmo do coração. Ele tem o papel de regularizar a frequência cardíaca, então ele é um mineral fundamental para a gente prevenir e, às vezes, muitas vezes, tratar arritmias cardíacas, que é quando aquele impulso elétrico do coração está desregulado, o magnésio tem uma capacidade de equilibrar o ritmo cardíaco. É um mineral que tem que estar em concentrações ótimas em todas as pessoas com problemas cardíacos, principalmente as pessoas que têm alteração do ritmo do coração. Está bem? Ele tem um papel muito importante no relaxamento, no equilíbrio do ritmo cardíaco. E vou falando... O ômega 3 também, só atentando aqui, não é o assunto desse vídeo, o ômega 3 é uma outra substância que, junto com o magnésio, tem um benefício excelente para a qualidade do nosso coração, para otimizar a nossa função cardíaca. Não é usar muitos remédios que interferem com a fisiologia básica do coração. Você, com os alimentos da natureza, comendo magnésio, com doses ótimas de ômega 3, você tem a condução do impulso elétrico no coração de uma forma otimizada. E quando eu falo coração, é também o cérebro, é também o olho, todos os nossos órgãos elétricos. Então, é regularização do ritmo cardíaco. Falando nessa parte cardiovascular, vou dizer um outro benefício do magnésio que é espetacular para as pessoas que têm problemas cardíacos. Eu falei, inclusive, no vídeo da vitamina D, que também é muito importante ter níveis ótimos de vitamina D. Se a gente quiser ter níveis de tensão arterial ótimos no nosso corpo, a vitamina D participa desse processo de relaxamento da parede do vaso e o magnésio também. O magnésio participa desse relaxamento vascular, por isso que ele diminui a pressão arterial em pessoas que têm hipertensão. Então, muitas pessoas hoje que estão tomando remédio para a pressão arterial, na verdade, elas têm hipomagnesemia ou então deficiência de vitamina D no sangue e elas não precisariam estar tomando remédio, elas precisariam apenas equilibrar esses nutrientes no corpo. Então, o magnésio diminui a tensão arterial. Ele tem que ser até cuidado, tem que ter cuidado na suplementação em pacientes que são hipotensos, que se você der altas doses de magnésio, principalmente a partir de suplementos e principalmente a partir de alguns suplementos, depois eu posso fazer um vídeo também sobre os sais que a gente pode tomar o magnésio, porque existe o citrato de magnésio, o óxido de magnésio, o cloreto de magnésio, o magnésio malato, o magnésio citrato, o magnésio glicina, o magnésio quelado, depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, para esse vídeo não ficar longo, eu não vou falar disso agora, também como a gente, a melhor forma de a gente administrar o magnésio. Então, nesse vídeo, eu estou falando sobre os benefícios do magnésio no nosso corpo, estou citando os 10 principais minerais que me vieram na cabeça, e mais um benefício seria a prevenção de câimbras, principalmente pessoas que fazem atividade física intensa, também, que podem ter essa espoliação do magnésio, que na verdade é um dos principais minerais que a gente perde quando a gente transpira no suor, então, você se faz uma atividade física intensa, ou mesmo se você tem níveis muito baixos, mesmo se você fazer atividade física, você pode ter uma diminuição do magnésio do corpo, e você começa, esse daí é um, aliás, um dos sintomas que os médicos de uma forma geral sabem, o paciente chega na consulta com câimbra e ele receita magnésio, está certo, que realmente o magnésio ele tem essa função de relaxamento e de melhora dessas contrações espásticas musculares, então, para, ai, lá vai essa caneta que às vezes não escreve bem, para, o tratamento de câimbras, vocês desculpem a minha letra, mas sabe que letra de médico é uma tristeza, outra função fundamental do magnésio nesse âmbito hoje mundial do estresse crônico, os burnouts que existem hoje nas maioria das profissões e as pessoas dizem que estão todas estressadas é diminuição da ansiedade, então melhora da ansiedade, melhora do humor, melhora daquele estado de agitação, a pessoa fala que tem muitos pacientes que falam, doutor, eu não consigo respirar, me falto o ar e na verdade isso é um estado de ansiedade que pode estar relacionado com hipomagnesemia e que está relacionado como eu falei, quando você tem uma inspiração e uma inspiração profunda você é ativo para simpático, então aquela pessoa que está com magnésio baixa ela não consegue fazer a respiração e ela está sempre com a carga alostática de estresse alto, então diminuir a ansiedade, diminuir a ansiedade, outro benefício excelente do estresse, voltando nesse assunto, de ansiedade quando você tem o corpo mais relaxado, uma das coisas que você otimiza na sua vida é a melhora da qualidade do sono, então tratamento de insônia sempre tem que estar associado à correção dos níveis de magnésio do corpo, que não seja por suplementação, que seja com alimentação saudável com muitos verdes e outras substâncias que eu vou falar em outro vídeo sobre alimentos que tenham magnésio porque para esse vídeo não ficar extenso, mas melhorar a qualidade do sono, você tomar magnésio à noite você fica mais relaxado e você consegue ter um sono mais reparador, tá bem? Então para o sono, magnésio é um excelente mineral que participa desse processo. Falando com o coração, uma das coisas que eu esqueci é uma outra indicação que é uma prevenção de um dos maiores males que hoje talvez a doença que mais mate no mundo, não sei se o câncer já ultrapassou, mas são as doenças cardiovasculares. Então como eu falei, como o magnésio tem essa capacidade de relaxamento da musculatura lisa do vaso, ele aumenta o fluxo para os órgãos e previne doenças como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, todas as demências por múltiplos infartos, todas as doenças estão relacionadas com baixa de fluxo porque ele aumenta a capacidade do vaso liberar e transmitir o sangue para todos os tecidos. Então é uma função do magnésio fundamental. Para você ter uma noção, infarto, o miocárdio está muito relacionado com déficit de magnésio também no corpo das pessoas que hoje, como eu falei, é uma pandemia. Por quê? Porque o cálcio é o principal mineral relacionado com a contração do coração e o magnésio com relaxamento. E na verdade, o fluxo do sangue para o coração se dá quando ele está em relaxamento. Quando o coração relaxa, o sangue vai e vasculariza a musculatura cardíaca. E quando o coração contrai, não acontece essa vascularização. Então, a irrigação do coração se dá no relaxamento. E para isso, o magnésio é o mineral que mais participa desse processo. Então você vê como é que é importante a importância do magnésio para prevenir doenças cardiovasculares em todo o corpo. Porque baixa a pressão arterial, porque melhora o ritmo cardíaco e melhora o fluxo para o coração de uma forma geral. Então não esqueçam disso. Um outro... Então, prevenção... Deixa eu esquecer. Essa caneta não existe, né? Prevenção de doenças cardiovasculares. Tá bem? São três coisas diferentes. Na verdade, melhora a pressão arterial, previne doenças cardiovasculares porque aumenta o fluxo e regulariza o ritmo cardíaco. Um outro benefício que é muito comum hoje os pacientes se queixarem, obstipação intestinal. Que no Brasil a gente chama de constipação intestinal. Como eu falei, o magnésio é um mineral de relaxamento. Então ele participa desse relaxamento, inclusive, do peristaltismo intestinal. Ele relaxa o nosso intestino, facilita a passagem do bolo fecal. Então a pessoa tem diminuição desse estado que é muito frequente hoje. Os pacientes falam doutor, eu não consigo ir à casa de banho, eu estou obstipado. É claro que existe muita influência também de hormônios relacionados com isso. Por exemplo, o hipotireoidismo está muito relacionado com a obstipação intestinal. Mas nunca esquecer que o magnésio tem esse papel de relaxamento também da musculatura lisa intestinal para facilitar o nosso trabalho do nosso trânsito intestinal. Tá bem? Então, obstipação. Você vê a quantidade de benefícios que o magnésio tem no nosso corpo e que às vezes a gente esquece. Um outro benefício também muito importante do magnésio é relacionado com a calcificação do osso. Então ele participa junto com o cálcio, junto com o fósforo, junto com a vitamina D da estruturação do cálcio no osso, que é o local onde a gente tem maior armazenamento de cálcio no corpo e é muito importante você ter níveis ótimo magnésio. Então eu vejo muitas vezes as pessoas falarem sobre a reposição de cálcio e tem que ter muito cuidado com isso porque quando você repõe e toma cálcio principalmente se você tiver níveis baixos de magnésio, níveis baixos de vitamina D e níveis baixos de uma outra vitamina chamada vitamina K2, vitamina K2, você pode ter essa calcificação em outros órgãos que não o osso. então atenção a suplementação de cálcio se você não tiver níveis ótimos dessas outras três substâncias, vitamina K2, vitamina D e o magnésio, que é o tema do vídeo. Então, a qualidade do osso é um outro benefício fundamental da vitamina D. E mais um, que é aquele estado inflamatório do corpo, né? Hoje é muito comum as pessoas terem doenças inflamatórias no corpo inespecíficas que a gente dá os médicos, né? Dão nomes assim que não dão diagnóstico de nada, né? São nomes de síndromes como a fibromialgia, né? A síndrome do colo irritável, as enxaquecas mesmo, as enxaquecas de uma forma geral que muitas vezes não tem causa, tá muito relacionado com, por exemplo, a enxaqueca é muito confundida com a cefaleia tensional, que é aquela cefaleia por contração da musculatura da calota craniana. Então, quando você, às vezes, coloca a pessoa com níveis ótimos de magnésio, o músculo, ele relaxa, como eu falei, o magnésio é uma substância de relaxamento e a pessoa melhora dessa enxaqueca, que na verdade é uma cefaleia tensional. Mas as outras doenças, como a fibromialgia, que é uma doença da bainha do músculo, né? Como o nome diz, a fibromialgia é uma dor do músculo, da fibra muscular e você consegue com reposição ótima de magnésio e outros nutrientes, você relaxar e tratar essa doença e não é com anti-inflamatórios, né? E nem com relaxantes musculares químicos que fazem mal para o nosso corpo, tem que passar pelo fígado, etc. Então, níveis ótimos do magnésio para você desinflamar o corpo de uma forma geral. então, o papel inflamatório. Então, assim, o magnésio, ele participa da energia do nosso corpo, né? Níveis ótimos do magnésio, você tem um corpo com mais energia, com mais vitalidade, é um mineral fundamental para você ter a energia, né? A parte elétrica do corpo funcionar bem de uma forma rítmica e uma série de outros benefícios, eu não falei todos aqui, falei desses 10 que está, que, 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 para mim, são os mais importantes, tá bem? Lembrei o livro do início da minha carreira nessa área de medicina ortomolecular, já há mais de 20 anos e nos outros vídeos eu vou falar mais sobre as causas de deficiência hoje, vou falar também sobre alimentos que a gente pode, no dia a dia, repor, ter na nossa ingesta diária para ter os níveis ótimos de magnésio, para não ter que suplementar e também vou explicar um pouquinho mais sobre essa logística do magnésio e da clorofila que é da natureza, vem de uma forma gratuita, natural e que a gente parece que esquece e quer até tomar suplementos e outras coisas que não é a forma mais fisiológica da gente ter saúde. Obrigado, até o próximo vídeo e não esqueça de subscrever o canal. Tchau.